Hoje eu não tô a fim de sair, sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não for Eu tô tendo as horas passar, aqui dentro tudo faz lembrar, tem seu cheiro grudado no meu cobertor Da MTA com o novo trabalho Eternize, aqui em Oroeste hoje, casa lotada, mais de 10 mil pessoas Pra ter aquele encanto e a doçura, e principalmente a cantoria da música Sertanese Doçura por tua causa e cantoria por causa do homem aqui Parabéns pelo novo trabalho de vocês, tá? A gente acompanha a sua carreira há muito tempo, acompanha a carreira dele, desde a época de tradição Não é à toa que vocês estão correndo o sucesso, tremendamente abençoado por Deus E tá aí, hoje todo mundo veio pra ver, tá M e Tiago Nossa, pra gente não há o que pague isso, esse carinho, essa gratidão, a presença da galera pra assistir o nosso show Nossa, de tudo que a gente sonha, né? A gente busca esse reconhecimento, tudo que a gente faz Todo o trabalho que a gente faz com todo carinho mesmo, é buscando, né? Esse reconhecimento Então a gente tá muito, muito feliz mesmo Fomos muito bem recebidos desde o primeiro momento aqui em Oroeste Música tocando em todas as rádios do Brasil, YouTube, Novo Trabalho Eu sei pra quem, eu falo, chegar no sucesso é difícil, manter é muito mais, né? Ela gosta muito de viagem, pode catequilo e preja Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa Era tudo que a gente sonhou, né? A gente nasceu com o dom e a gente... É o nosso sonho, cada vez que a gente sobe do pau, cada vez que a gente entra no ônibus pra viajar Pra fazer show, a gente tá realizando um sonho Cada dia que passa, e é muito gratificante, né? Você ver as pessoas cantando a sua música, se divertindo, sorrindo, se identificando Compartilhando, mandando pra outras pessoas e cada vez crescendo mais A gente fica muito feliz, a gente faz de todo o coração E graças a Deus a recompensa vem, né? Com o sorriso dos fãs Música Bom gente, agradecer toda a produção, tá? Da Teme Tiago, FS Produções, agradecer o grande amigo da Lua Enfim, todos vocês, daqui a pouco aqui no palco Brilhando, feito duas estrelas Teme e Tiago Música Música Música